Plano Safra Importante inicialmente salientar que o Plano Safra não é único e exclusivamente crédito rural mas sim todos os programas, ações e projetos voltados para a agricultura familiar dentre esses a gente pode citar a ciência até extensão rural, o crédito, os programas de comercialização e a organização econômica das unidades de produção agrária Interessante também que precede o Plano Safra um amplo espaço de negociação entre os ministérios, o governo e os movimentos sindicais sociais, onde esses pautam, reivindicam o governo, projetos, programas e ações voltados para a agricultura familiar no período O Plano Safra tem vigência entre 1º de julho de um ano até 30 de junho do ano subsequente No tocante ao Plano Safra 21-22, algumas mudanças ocorreram referente ao crédito rural, esse importante instrumento de política agrícola e vamos citar aqui em breve algumas Primeiro, o limite da renda bruta anual do agricultor familiar, que passou de 415 mil reais para 500 mil reais anual Claro, além da questão da renda, tem que ser observado também os outros requisitos estabelecidos pela lei da agricultura familiar A lei 11.326, com tamanho diária, mão de obra familiar, dentre outros Referente ao financiamento em geral, as taxas de juros passaram de 2,75% a 4% ao ano Para 3 a 4,5% ao ano nas diversas linhas de crédito do Pronaf Que iremos citar brevemente algumas aqui O Mais Alimento, nós tínhamos antes um limite, um teto de financiamento até 330 mil reais Passou-se para 400 mil reais e o custeio manteve-se por 250 mil reais por ano safra Importante salientar também o Pronaf B, que é o microcrédito da agricultura familiar Esse Pronaf B e o Pronaf A mantiveram uma taxa de juros de 0,5% ao ano E o Pronaf B, com a metodologia microcrédito proativo orientado Passou de 5 mil para 6 mil e de 2,500 para 3 mil sem a metodologia E o Pronaf A passou de 26 mil e 500 com a ciência técnica para 31 mil e 500 de teto de financiamento Maiores informações atinentes às mudanças do plano safra Vocês poderão obter nas empresas que prestam serviço de ciência técnica e instituição rural Bahia até, especificamente no governo do estado, empresas particulares Ou nos agentes financeiros, bancos públicos ou privados Aí a gente pode citar o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal E demais agentes financeiros que trabalham com crédito rural no estado Um abraço a todos